Quando você está preso à Matrix, quando você está dormindo, quando os véus estão na tua frente, você vai viver o caos. Vai resistir, vai brigar, vai ofender, vai discutir. Nossa, às vezes eu vejo alguns processos judiciais de pessoas que se separaram, brigando, 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 brigando. Se essas pessoas soubessem que basta sair dessa frequência, basta quebrar essa ressonância, porque os dois estão ali, né? Se os dois estão na mesma frequência, vai e volta, vai e volta, vai e volta, a de infinito, não vai sair dele nunca. Porque um fala tem que voltar, fala tem que voltar, fala tem que voltar, fala tem que voltar. É a energia se retroalimentando, sabe o oito, o infinito? É a energia se retroalimentando, por quê? Porque você fala e ele devolve, você fala e ele devolve. É como se fosse assim, joga um potinho de álcool na fogueira, aí de volta. Aí vem você, e vai, discute, aí fica o cachorro correndo atrás do rabo, o cachorro correndo atrás do rabo, fazendo o quê? Discute, vai, julga, vai, escreve, vai, julga, repete, 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 joga na cara, joga na cara, repete, repete, repete. E tá fazendo isso. Ó, o infinito, você nunca vai sair daí. A tua vida vai virar um inferno. Porque você tá só retroalimentando mais disso. Você tá cocriando mais disso, criando mais disso, criando mais disso, criando mais disso. Aí esses dias eu falei com a Jaque, como o ensino da advocacia é inteligente? Porque é incrível demorar um processo. Como assim, Alain? É incrível. O universo é tão perfeito que até os processos demoram dois, três anos pra eu sair. Sabe por quê? Porque primeiro você quer matar as pessoas. Dois anos depois você quer dizer assim, faz qualquer coisa aí que eu não... Eu só quero me livrar disso. Porque você foi... Aquela energia, ela foi se dissipando, ela foi voltando pra sua energia de origem. E todo aquele... Aquele caos era informação. Informação na energia. Então existe uma energia de origem, e aí eu olho pra cá e eu digo, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo, eu odeio você, você é uma falcatrua, você não sei o quê, você quer me roubar, você quer me ferir, você quer me tirar tudo. Informação, 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 materializando o que você vai vivenciar. E aí quando você deixa de produzir essa informação, porque você fabrica a realidade, você produz ondas elétricas e magnéticas que estão fabricando a realidade, de acordo com a informação que você dá. Positiva ou negativa. Então você percebe que tudo está dentro de uma perfeição. Está tudo bem. Está tudo bem. Ah, quando você... Está tudo bem. Ah, está tudo bem. Você começa a compreender, simplesmente, tudo o que está acontecendo. E o mais incrível é entender que tudo o que está acontecendo tem um propósito divino. Tudo acontece para o teu melhor. Tudo acontece na conversão, na convergência do amor. E se você não está vendo isso, é porque isso precisa ser limpado. Mas, invejosos vão dizer. Os invejosos seriam As vítimas que estão na Matrix vão dizer. E se você não conhece isso, Comigo é diferente. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, Elayne. Mas é porque tu não conhece ela. Ela é um demônio. Ela não tem como que eu vejo a minha filha. Esquece. Ela não é um demônio. É você que está dando significado para isso porque você está identificado com isso. Porque você está alimentando isso. Sabe qual que é a maior resposta para as pessoas? O que mais se fere uma pessoa? Eu ficar ofendendo ela? Ofensa é dar tensão. Se você ofende, ofende, se defende, 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 ofende, ofende, se defende, se defende, se defende, se defende, você está dando poder, está dando tensão. E se você está dando tensão, é porque você quer ficar ali. A maior resposta é o silêncio. É o silêncio que dói. Sabe por quê? Porque o silêncio quer dizer eu não vou perder meu tempo com você. Eu não estou nem aí para você. Eu estou tanto nem aí para você. Você não significa nada para mim. Eu não tenho nem vontade de me explicar. Porque você nem vai me entender. Cara, isso dói muito mais. Mas qual que é a inteligência das pessoas? Discuta, defende, discuta, defende, 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 defende. Se defender para quê? Não precisa. O silêncio, ele autorregulariza o sistema. O que você permite com que a pessoa perceba exatamente o que está acontecendo. Então sai da ilha para olhar para a ilha. E aí esse é um fundamento motivacional. É. Mas existe a explicação científica que quem está assistindo o documentário já entendeu. O silêncio ele diz para a pessoa você é tão insignificante para mim que eu nem perco o meu tempo me justificando. E quando você se justifica e quando você quer se defender e quando você quer se explicar sim. Você está dando poder e você está alimentando uma energia que poderia se dissipar evaporar e voltar tudo para o seu lugar. então cientificamente seria aqui existe uma situação e eu produzo fabrico informação. Ao fabricar informação estou criando realidades seguintes. Exemplo. Me defendo. Ah, porque você é isso porque você é um canalha porque não sei o que porque vou... Ok, eu estou dando informação a informação o universo vai ter que me dar mais disso. E quando eu simplesmente silencio limpo medito emana amor o que eu vou receber? Mais do que eu estou emanando. E eu permito com que aquela situação imediatamente se resolva por quê? Porque como eu não estou produzindo a minha consciência não está produzindo energia naquele problema esse problema ele é resolvido por quê? Porque energeticamente eu estou recebendo uma energia positiva que vai polarizar a situação de uma forma positiva fazendo com que toda a situação volte a seu a sua energia de origem. Uau, que sabedoria. É isso. E é por isso que o mundo fala sobre o silêncio o mundo fala da meditação o mundo fala mas as pessoas acham que é tão básico que não é assim que funciona. É mais fácil nos defendermos. Mas a questão é o seguinte quem se defende? A centelha divina está na minha aí. Quem se defende é o ego que quer estar certo. Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. Você quer estar certo ou ser feliz? A centelha quer ser feliz. O ego quer estar certo. Que lindo, né? Então quando você está nessa situação entenda existe uma parte tua presa nessa situação. E o que acontece? O órgão com criação e a técnica Hertz faz a libertação através do perdão. tanto que a gente tem os comandos de perdão, né? São muito fortes. E isso no momento em que isso é transmutado que isso é cem por cento transformado provoca a sensação de paz. E isso é a bioquímica é a a bioquímica a bioquimiofísica do perdão que vai aumentar a tua frequência e te colocar em posição de recebimento das coisas que você deseja. outras coisas estão entrelaçadas como a gente ensina nos meus treinamentos fechados mas aqui como é sobre o perdão você tem uma chave importante. Então o perdão ele liberta aquilo que ele liberta aquele que está perdoando. O perdão independe de atos externos ou da outra pessoa. é uma auto libertação não importa quem feriu não importa quem feriu mas quem que perdoa você ou ele você sabe quem tem que perdoar você ou ele perdoa o desperto perdoa o desperto perdoa porque o outro não tem capacidade não tem inteligência não tem consciência não tem sabedoria pra perdoar então não espera nada dele se você despertou foi justamente por isso então não espera com que ele haja é você quem age é o mais elevado que age e olha que lindo como é lindo gente não interessa se ele fez algo contra você olha que ato lindo de entender que você é o desperto e que você perdoa porque ele não tem capacidade de agir dessa forma é muito iluminado isso é muito libertador e outra você não precisa com que ele com que ele faça isso com que ele te perdoe ou alguma coisa você só precisa a auto libertação disso e o que ele pensa independe independe interessa aliás se você acha que interessa você tem mais curas pra fazer então se você ah tudo bem vou fazer isso mas eu quero eu não queria passar isso então vai curar mais coisas porque aquilo o nível de informação que eu estou te trazendo é dane-se tô nem aí eu tô feliz uhul uau que sensação incrível sentir isso é isso senão você continua no ego você continua querendo você continua vítima querendo aprovação atenção olhares carinho quer sentido quando você levou a consciência nesse nível dane-se pra não dizer um palavrão aqui ao vivo dane-se tô nem aí eu tô criando a vida dos meus sonhos uhul então a mente ela é capaz de produzir vibrações por meio do pensamento e isso vai gerar campo elétrico o campo elétrico é no cérebro então o nosso corpo ele nós vamos emitir um campo elétrico através desse pensamento que pode ser o não perdão que vou associar isso com mágoa com ressentimento com angústia e o nosso cérebro vai produzir um campo elétrico o nosso corpo um campo magnético que está associado aos nossos sentimentos e aí eu tenho um campo eletromagnético então quando uma pessoa reclama quando ela é vítima ela vai emitir vibrações eletromagnéticas que atraem as pessoas com vibração similar então aquela situação que me prende a algo quando eu penso nisso o que eu sinto mágoa injustiça ressentimento então o teu campo produz uma vibração eletromagnética de ressentimento 24 horas por dia e esse campo ele trabalha a seu favor então ele vai atrair pessoas com vibrações similares para te magoar para te gerar mágoa injustiça ressentimento e o resultado é a contaminação energética do teu campo atrator que vai fragilizar o teu sistema imunológico o teu sistema endócrino o teu sistema nervoso e o que acontece você fica doente o teu corpo adoece você fica com câncer você fica com tumor você fica gripado você sofre acidente você perde emprego porque tudo é doença tudo é sintoma você acaba com o relacionamento você briga com o filho e é isso que tem que ser limpo então o nosso cérebro ele é especializado em produzir em dar valor às coisas negativas até a próxima Legenda por Sônia Ruberti